Leonardo Palata vai no cara andar mais um da Big Boi Portão, 51 aciona O campeão do Rodei Júnior de Barretos, campeão de Indiapora, campeão na sua terra Leonardo Palata é filho de um competidor da montaria O menino de camisa preta mandou pra você, levou na contramão, é contramão Tá bonitinho, cara, o do Boi pode descer, vira Leonardo Palata no cara andar da Big Boi, Henrique Moraes e Cleiton Moreira a vocês Ei, a molecada no bom sentido, nos camisa preta, sabe que é noite de sábado E noite de sábado é especial em Londrina, o público mais vibrante, mais apaixonado por Rodeio Olha o tanto que ele montou na contramão, tanto que ele focou o joelho, olha o queixo dele Sempre a Holanda acompanhando a cabeça do touro, montaria tecnicamente perfeita Boa palatinha, vem nota, no sistema de imagens, 89.50 TL Roseta, chefe O Brasil para e a Roseta pega O Pablo Rodrigues Gomes de Jace São Paulo Vai ajeitar